Virada Paraguaia contra a Bolívia na Copa América 2021. A Albi Roja saiu vitoriosa por 3 a 1 em Goiânia após começar perdendo a partida. Erwin Savreda marcou de pênalti aos 10 minutos para a Bolívia. No final do primeiro tempo, o atacante Cuejar foi expulso, deixando a seleção boliviana com 10 jogadores. O Paraguai aproveitou a superioridade numérica nos 45 minutos finais e correu atrás do prejuízo. Alejandro Romero Gamarra empatou a partida aos 17 do segundo tempo. Ângel Romero marcou dois gols e completou o placar diante dos bolivianos. A seleção paraguaia descansa na próxima data e volta a campo somente na segunda-feira, quando enfrenta a Argentina. A Bolívia vai em busca da primeira vitória contra o Chile na sexta-feira.